O que é, o que é? É o império no coração O que é, o que é? Verde branco é paixão O toque do agonô não tem igual A sinfônica sensacional Fico com a poesa da resposta das crianças É a vida, é o que é, é o que é, é o que é Na emoção dessa bebida A comunidade com pouco respeito Sem sobe Canta, libero serrano Sem comparação A minha perna A suasa, a sua irmã A sua irmã, a sua irmã E o que é, o que é, é o que é, é o que é Na emoção das crianças Vem, e não tenha lembrança É o que é, é o que é, é o que é, é o que é Vem, diz, ai meu Deus, eu sei E a vida devia ser, é melhorar e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é de calar, meu irmão? Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão, eu Mas se a vida, ela é a maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma dor, é um tempo e nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o soco do que é dor, uma atitude repleta de amor Você diz que é do que prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois a magra não é e o pé quer sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida, como deram, puderam, puderam, quiser Sempre desejar, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte, só saúde e sorte E a ver luta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E ver, e não terá vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza do céu é que ela vem Oh meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não entende que ela é vida É bonita, é bonita e é bonita E ver, e não terá vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza do céu é que ela tem E ver, e não terá vergonha de ser feliz E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não entende que ela é vida É bonita, é bonita, é bonita E a vida, e a vida do que é de malar meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida, ela é maravilhão É sofrimento Ela é o dia, o lamento O que é, o que é meu irmão A quem fala que a vida da gente é uma lá no mundo É uma coisa, é um tempo, que nem dá um segundo A quem fala que é um fim, que espera um pouco É um sono e um fredor O mais que tudo é eterno de amor Você diz que é bom prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor eu morrer do céu Mas eu morrer e o melhor vai sofrer Eu só sei que comigo A moça, na moça, eu ponho a moça pra ver Somos nós e fazemos a vida Como deram, puderam, quiser Sempre desejar Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a lei é um pouco da hora E a cabeça chica Filho da juíza, da resposta das crianças É a vida, é bonita, é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita Que show o Império Serrano Sem comparação